Olha, a imagem de câmera de... Olha, cadê Lima? Tá chamando? Lima? Gente, tem uma novidade no caso de Ana Sofia. A cada vez aparece uma novidade. Que a gente traz aqui, as outras trazem depois. Mas tem uma novidade, já, que nós não vamos trazer agora. Eu vou esperar se Lima checou, que ia checar. Inclusive, Lima ia hoje para Bananeiras. Mas Lima ligou para as autoridades e disse, ó, a gente tá aqui... Então não adianta ir hoje. Ou ele vai amanhã ou vai quarta. Daqui a pouco a gente fala desse caso. Se for checado aí o que Lima falou, de manhã a gente traz aqui ainda hoje. Pode ficar acompanhando, certo? Olha, câmeras de segurança registram o exato momento que o médico João Paulo, casado, agride a própria mulher. Olha aqui, ó. Veja o que aconteceu. Puxa vida, cara. A gente percebe que tem um menino abraçado com ele. Eu não sei se esse menino, esse menino é filho dela também. É um problema muito sério. É, é, hoje, hoje, hoje é assim. Olha, o cara tem que fazer tudo para não bater na mulher. Muita gente ligou para mim hoje, mas Samuca, olha, cuidado, porque a imagem do médico, ele é o médico e não sei o quê. Eu disse, olha, tudo bem. Eu não conheço nenhum dos dois, eu conheço só o médico de vista. Não tenho relação de amizade nem com ele, nem com a esposa dele, né? Com a mulher. Agora, quando você agride a mulher, você perde na razão. Por mais que o cara venha dizer assim, que muita gente diga, olha, você não sabe não, ninguém sabe como é que é. Veja que está dentro do carro ali e ele esburra ela. Taca, até o carro se mexe, ó. Não é? Até o carro se mexe. Porque, gente, hoje tem câmera em todo canto. Tem câmera em todo canto. E você agride a mulher, você perde na razão. Não tem, não tem, não tem como justificar. Mesmo que o cara venha dizer, não, mas a mulher tirou meu juízo, não sei o quê, a mulher esquentou minha cabeça. Mesmo que o cara venha dizer isso, mas, mas, meu irmão, você bateu, ferrou-se. Bateu, ferrou-se. É sair de perto, é respirar e saia de perto. Eu já disse várias vezes, respire e saia de perto. Não, mas a mulher está dizendo isso, está dizendo aquilo comigo, meu amigo. Fecha os ouvidos, deixa ela dizer. Quem quiser acreditar nela, quando a mulher diz alguma coisa com o cara, se não for verdade, deixa. Depois a verdade vai à tona. Depois a turma percebe que ela está mentindo. Mas se você for para a agressão, lascou-se. Eu estou com o Lima ao vivo. O Magão, agora é o Magão. Eu estou com o Magão ao vivo, com o delegado, que vai falar sobre esse caso. Que cena, que cena, cara. Está circulando em todas as redes sociais. No Brasil inteiro, até em rede nacional, cara. Ô, Magão, você está com o delegado? É isso, Magão? Meu gesto, delegada, delegada, delegada. Oi, Samuca, de volta a todos que estão acompanhando agora o Cidade em Ação. Exatamente, um caso que repercutiu neste final de semana. Um vídeo que viralizou nas redes sociais e revoltou realmente todo mundo. A gente vê as imagens, o médico já identificado como João Paulo Casado, agredindo a sua ex-companheira dentro do elevador e dentro do carro também. Detalhe, a gente inclusive falou aqui durante a programação, no mês passado, sobre o Agosto Lilás, uma ação da Polícia Civil, por meio da Delegacia da Mulher, ações justamente para prevenir esse tipo de sua ação. A vítima, ela já tinha denunciado, mês passado, já era de conhecimento da Polícia Civil, esse caso de agressão, né? Mas esse vídeo que viralizou foi do ano passado, mas repercutiu, né? Foi viralizado neste final de semana. Doutora Paula Josafá, perdão, doutora Paula Monalisa, perdão, delegada aqui, estamos aqui na Cordean, que é a coordenação das delegacias, que dá o apoio à mulher, para explicar um pouco, porque está em segredo de justiça, não pode dar muitos detalhes, mas doutora, o que a senhora pode falar sobre esse caso que infelizmente repercutiu neste final de semana? Boa tarde a todos, boa tarde Samuca. De fato, essa vítima já tinha procurado a delegacia no final do mês passado, e nós já estávamos de posse dessas mídias. No mesmo dia, ela solicitou medidas protetivas, essas medidas foram prontamente deferidas, e ela está também incluída na patrulha Maria da Penha. Ela já tinha se afastado do lar, né? Dessa convivência com esse acusado, e quando finalmente ela teve coragem e o denunciou. Doutora, como eu disse, está em segredo de justiça, a gente não pode sugar muito do assunto, mas é um assunto que repercute, deve ser explorado, principalmente aqui nas mídias. Qualquer tipo de denúncia contra a mulher, a mulher não pode ficar intimidada, pode ir à delegacia, quem também avistar algum tipo de agressão também, denunciar, é importante, né? Com certeza, importantíssimo, porque a polícia, ela tem que ser provocada, a denúncia tem que chegar ao conhecimento das autoridades, e só aí nós vamos poder tomar alguma atitude. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma mulher que está sofrendo qualquer tipo de violência, pode fazer essa denúncia, ainda que anonimamente, através do Disque 100, através do Disque 180, se o fato estiver acontecendo ali, naquele momento, pode entrar em contato com a polícia militar, através do 190, ou então, através do 197, que é o canal da Polícia Civil. Doutora, pela experiência, né? Vários casos que a senhora já pegou, já, como é que as mulheres, principalmente, podem identificar, né? O comportamento de uma pessoa agressiva, como é que ela pode perceber, para que não aconteça, de fato, a violência? Bem, a Lei Maria da Penha, ela elenca cinco tipos de violência, né? Entretanto, a que mais, assim, é a mais gritante, é a violência física. Mas existem as outras violências, existem as violências verbais, as agressões verbais, que meio que se naturaliza esse tipo de comportamento, quando não deveria, né? Então, aí, quando a mulher, é como se a mulher só achasse que está sofrendo violência, quando é uma agressão física. E existem as agressões patrimoniais, aquele companheiro, aquele marido, por exemplo, que retém os documentos da mulher, que tira o seu dinheiro quando ela trabalha, enfim, as violências sexuais também, então, não somente a agressão física. Então, qualquer tipo de violência, as ameaças também, devem ser denunciadas. Agora, a mulher tem que se enxergar dentro do ciclo da violência, para que ela, então, possa fazer a denúncia. Nós temos 14 delegacias da mulher em todo o Estado, e onde não existe uma delegacia da mulher, a mulher pode procurar a delegacia da sua cidade. Doutora, muito obrigado pelas suas informações. Doutora Paula Monalisa, está reforçando aqui direto da Cordean. Samuca, sobre esse caso, só para a gente passar aqui para os telespectadores, segue em segredo de justiça, mas o secretário de Saúde do Estado, inclusive, já anunciou a exoneração de João Paulo Casado, que ele prestava serviço tanto no Hospital de Trauma, como também era técnico do hospital, cargo de diretor técnico do Hospital Trauminha. A secretária interina também de Saúde, a Janine Lucena, também tomou as medidas imediatas em relação a esse fato. A decisão foi comunicada até pelo prefeito sobre a exoneração. Um outro comunicado importante pelo CRM, que é o Conselho Regional de Medicina aqui do Estado da Paraíba, ao tomar conhecimento, emitiu uma nota através aqui das redes sociais, devido às imagens de violência praticada por um médico, a sua companheira, determinou a abertura de uma sindicância, considerando aí os artigos 23 e 25 do capítulo 4 do Código de Ética Médica, além de solidarizar com a vítima. Está aí as notas, o médico foi exonerado, segue em segredo de justiça, mas está aí. Importante essa denúncia, isso não é um fato isolado, é um fato que repercutiu, mas existem outros fatos também, que a mulher não deve ficar lá, denunciar, a delegacia da mulher é sempre à disposição, o número do telefone também, a polícia civil. Então é importante ela não se intimidar. Qualquer tipo de situação, se ela sentir ameaçada ou alguém ver, também a agressão importante, denunciar. Samuca, volto com vocês aí nos estúdios. Eu quero que vocês prestem atenção, deixem na imagem, pode deixar a imagem, eu vou falar alguma coisa aqui também. Vocês acompanham, me acompanham há muito tempo, atenção mulheres da minha Paraíba, que estão assistindo, os homens também. O que é que eu tenho dito? Meu irmão, meu irmão, saia de perto, se sou mulher, levanta a mão para dar em você, e a tapa pegar na sua cara, meu amigo, vira o rosto e corra. Não é para virar o rosto e dizer, bata agora no outro lado, também não é assim, entenda? Ela bateu, bateu no lado do rosto, você vira o rosto e corra. Não vire e dê para bater de novo não. Vire o rosto e corra, saia de perto. Porque se você pega até no braço dela, para segurar ela, para ela não bater mais em você, e ficar as marcas da sua mão, nos seus dedos, no braço dela, e ela fizer um exame de corpo da elite, e mostrar que ficaram as marcas, você está ferrado. Isso que eu estou dizendo, meu irmão, você que está me assistindo agora, tome meu conselho. Tome meu conselho. Entendeu agora? Atenção, a gente, a gente quer falar, tanto com ele, se ele quiser aqui, como com a mulher dele. Se ele quiser falar, o doutor, se ele disser, eu quero falar no programa, ele vai falar. Se a mulher dele quiser falar, vai falar. Porque tem uma nota aqui, atenção, desta imagem, atenção, tem uma nota aqui, do advogado dele, que eu vou ler. E a produção ligou, para a mulher dele, para essa mulher, que está no carro apanhando. A produção ligou, agora há pouco, eu vou dizer o que foi que ela disse. Porque o nosso programa, é um programa, graças a Deus, de confiança, de credibilidade. Aqui a gente não ataca ninguém, eu não vou aqui, atacar o médico, não vou aqui, atacar a mulher dele. A gente está aqui, para dar informação. A justiça, vai resolver, a delegada, vai resolver. Essa imagem, essa agressão, foi do ano passado, e vazou ontem. Essa imagem aí, foi do ano passado, vazou ontem. Olha o muído agora, o médico se ferrou com essa. Quando eu digo aqui, meu amigo, meu irmão, você que está me ouvindo, se sua mulher levantar a mão, para dar em você, corra meu irmão. Se ela lhe esculhambar, corra. Se ela cuspir na sua cara, vá lá no banheiro, lave o rosto, e corra. Mas eu estou dizendo isso, a verdade, porque ela vai fazer o seguinte, se você reagir, ela vai filmar, e vai, e você está ferrado, porque a lei protege, protege a mulher, e protege bem. Então a gente que é homem, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, pedir força a Deus, porque tem gente aí dizendo, mas Samuca, mas se a mulher é isso, meu irmão, pode ser o que for, saia de perto, não bata, porque olha o que é que acontece. Isso foi o ano passado, olha aí agora, a repercussão, olha o médico agora ferrado. A defesa do médico, mandou, uma nota. Atenção, a defesa do médico, mandou uma nota, cadê a nota, produção? Eu quero ler, anota. Pode ir, pode subir. O que foi que disse o advogado? Disse o seguinte, disse que a mulher dele, está extorquindo ele. O advogado dele está dizendo, que o médico é vítima de extorsão, e que vai justificar as agressões contra ela, é isso? A nota da defesa é assinada pelo advogado criminalista, doutor Aécio Neves, Aécio Farias, aliás, que é um grande advogado. Olha como a nota diz, que o doutor João Paulo, ama, mensuravelmente, seu filho. O menino que é menor de nove anos, ele tem nove anos de idade, fruto do seu primeiro casamento. Preste atenção. Aquele menino que se agarra com ele, dentro do elevador, olha a imagem aí, o menino agarrado com ele. É o filho dele, mas não é dela. É filho dele com o primeiro casamento. E mora com ele. Que em tempos de exibição de documentário, que retrata o trágico caso, Isabela Nardini. O doutor João Paulo, Nardone, Isabela Nardone, o doutor João Paulo, jamais seria e será, um Alexandre Nardone. Ele diz, tampouco, uma Munique Medeiros, a consentir que qualquer madrasta, grida, ou arremesse, seu filho, do 23º andar. Que desde julho, do ano, de 2023, desse ano, o doutor João Paulo, se encontra separado, de fato, dessa mulher, do segundo casamento. dessa daí. E, coincidentemente, há poucos dias, após, não mais ceder às extorsões, olha só, é a nota do advogado. O advogado mandou uma nota, dizendo, que essa mulher, está extorquindo o médico. como o médico não atendeu mais as extorsões, ela queria um pagamento por mês, para a faculdade de medicina, segundo o advogado. Diz que ela estava exigindo, 10.670 reais, para pagar a faculdade dela. e iria ajuizar uma ação de divórcio, cuja origens e autenticidades são contestadas. diz o advogado ainda, que entende necessária a imposição de medida protetiva em favor do seu filho, contra a sua ex-madrasta. Segundo o advogado, essa mulher que está no carro, que é a ex-mulher do médico, que é a madrasta do menino, estava maltratando o menino. Quem mandou a nota foi o advogado, preste atenção. Ela está assistindo o programa, ela está assistindo, a mulher está assistindo. A produção ligou para ela, para ela falar. Ela disse que não está querendo falar. E eu estou lendo a nota do advogado. Ninguém venha colocar a culpa em mim. Foi o advogado, doutor Aécio Farias, que mandou a nota, que disse que em virtude do sigilo, imposto àqueles procedimentos por hora, mas não pode falar. 11 de setembro de 2023, Aécio Farias, filho, advogado criminalista. Pronto, eu li a nota do advogado. Se ela quiser falar, ela pode ligar, que a gente bota ela no ar agora. Inclusive, o telefone da produção está com ela, porque a produção ligou agora há pouco para ela. E disse para ela, olha, o advogado mandou a nota. Samuca vai ler a nota. A senhora não quer se defender? Ela disse, não, não quero, mas a gente tem que fazer jornalismo. O advogado mandou a nota, eu tenho que ler. E se ela quiser, ela pode ligar agora, que eu boto ela no ar. Então, a nota está dizendo que ela estava já estorquindo o médico, que isso foi do ano passado, e ela soltou agora nas redes sociais, porque ele não estava querendo pagar a faculdade dela. Olha o moído. Agora, só que, eu continuo dizendo, quem está falando para vocês aqui, é um homem, que já vivi alguns relacionamentos, casamentos e tal. Não toque em mulher. Eu nunca levantei essa minha mão aqui. Eu nunca. Deus é testemunha. Estou dizendo aqui de pouco. A mulher que apareceu e disse que eu bati nela, é a maior mentira do mundo. Sou altamente contra. Nunca levantei a mão, e nem nunca levantei a voz. Mas já teve uma mulher minha que meteu o arame nas minhas costas. Eu fiz só, ai, ai, ai. Aí eu olhei assim, falei, mas rapaz, precisa disso? Foi a mãe de igreja. Foi a mãe de igreja. E eu peguei e saí, com as costas queimando, e fui embora. Está aí. Eu estou aqui hoje, tranquilo, pronto, acabou. Ah.